Salve, salve galerinha, sabadão, como eu sempre falo no seu dia que esse vídeo vai pro ar mas vamos ali fazer um carregamentinho, sábado de manhã já, fazer um carregamentinho pra segunda-feira evitar o trânsito na região aqui, porque o trânsito na região aqui nossa é bravo, bravo, bravo então já vou fazer o carregamento hoje, o parceirão tá indo lá abrir o portão hoje nós estamos aqui com, já tá aí já? você que vai no toque hoje? você tá doido, faz vento aí, faz vento, levanta os eixos e vambora, chama! tem o desenho do eixo aí aqui ó, olha o desenho do eixo erguido aí, ó, aqui ó o de lá, é, é só apertar uma vez nome de motorista bora que, olha lá, Pietro ó, deixa eu ver se dá pra puxar no zoom ó o lameirinho lá, ó, a bandana, como alguns chamam outros falam lameirinho, ó, do guiche do derra, ó pro Max, ó o Nelci, cara rodando o mundo precisou de peça aí, só chamar, peça pra guiche, acessório Nelci da Bru Max outra coisa, rapaziada, eu divulgo assim, ó, da maneira que eu posso, porque muita gente precisa comprar alguma coisa, às vezes não sai, se é o guiche do DR, o guiche da pista aqui muita gente precisa comprar alguma coisa, não sabe aonde, não tem o contato, e outra eu dependo desses caras aí pra eu trabalhar também, entendeu? o Nelci, o Marcelo, o Rubinho da Rota Diesel, a galera tá sempre passando meus contatos pros clientes deles, então é uma troca de favor, aqui ninguém ganha nada com nada entendeu? eu não ganho nada, eu troco favores, eu indico, o pessoal me liga, ah, eu queria um borracheiro indico o Roberto, o Ceará ah, eu queria uma recapadora de pneu o Carlão, da Novo Rumo é, peça, o Marcelo, a Rota Diesel peça pra guincho, acessório, cabo de aço, redutor, cinta, tudo giroflex, Nelci da Bru Max então assim, nós vamos indo e quando precisam de guincho, por algum motivo que o veículo deles quebrou o galera e o guincho eu até pergunto que eu queria, eu queria fazer uma pergunta pra vocês não sei se vocês estão assistindo meu vídeo aí vocês, você é guincheiro? leve, pesado? você tem um sonho de ser guincheiro? você é de outro ramo no caminhão? e também quer ser guincheiro? deixa nos comentários aí, rapaziada pra gente saber qual público aí que a gente tá alcançando entendeu? a gente faz os vídeos aí com o maior carinho, cara do dia a dia nosso aí, de sofrimento, da alegria, da tristeza você que tá chegando agora na inscrito se inscreve aí, pô, dá aquela moral ajuda nós aí não é não, Pi? é olha o meu ajudante aí hoje não tem aula já caiu aqui pra dentro com a força toda e por falar em freio acabei de olhar aqui vou ter que passar lá na Artec nosso amigo Gilson Cabeça trocar uma pastilhinha que já foi nessa bom, rapaziada por que que eu falo tudo isso? porque se você fizer tudo que você fizer na sua vida se for com dedicação com com humildade você vai longe, cara tudo que você fizer você ficar pensando só em tirar vantagem ou no dinheiro sempre falo não adianta o dinheiro é consequência primeiro você trabalha depois você vai colher é como tudo na vida tem muita gente aí que quer pôr o carro na frente dos boias carroça na frente dos boias só quer ganhar, ganhar, ganhar quando você vai ver você só perdeu e quebrou e não trabalha mais conheço um monte assim, viu? eu sigo a minha linha de raciocínio desde o início e graças a Deus tamo indo olha o costalho e carregar meu ex e meu atual cê tá doido a tal da pezinha e o tal do 320 agora é do Dioguinho nosso parceiro chama olha o homem lá bora fazer o carregamento isso é rapaziada carregadinho amarrado próximo dia útil no caos segunda-feira, né? chama olha o menino aí bora chicão, Dioguinho adesivinho bora colar costelão do chicão 230 ó mais um carimbado além da concorrência tem amizade rapaziada aí ó todo mundo de empresa diferente todo mundo trabalha junto todo mundo parceiro todo mundo amigo sem amizade é isso que eu falo pra vocês humildade sempre chama bom dia bom dia rapaziada conforme o vídeo de sábado segundo, né papai? bora pra luta vamos começar a semana que o papai do céu abençoe o dia e a semana de cada um de vocês aí bora fazer a entrega bora lá pra baixada Santos estamos indo em busca de Santos beleza? SP270 aqui Raposo Tavares é o palco do momento são 5h55 da manhã e eu vou mostrar pra vocês como está a nossa bela e linda Raposo Tavares aqui a rodovia que é uma avenida cita doido bora que bora rapaziada chama olha o trânsito que é olha a hora cê é doido vamos devagarote aqui e a gente chega lá complicado hein rapaziada eita como é complicado sair dessa cidade cê já acorda cedo sai 5 5 e pouco da manhã aí ó parado parado zero por hora sai 5 e pouco da manhã pra não ficar enroscado pra o dia render todo dia isso aqui choveu então acabou escreveu chuva no papel aqui e o trânsito já para cê tá doido imaginando como vai tá aquela anchieta Deus que me livre São Paulo ô São Paulo cê sabe porque cê não sai daí que eu não tenho oportunidade em outro lugar é difícil você largar o que você já tem o que você conquistou o pouquinho que cê já vive pra arriscar a vida em outro lugar não dá tubaranzada é igual a rapaziada que quer começar no guinche tem medo de arriscar perdeu o pouquinho que tem pouquinho conquistou dá um passo em falso é complicado bora, 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 bora rapaziada solta o pé do freio libera o trânsito bora trabalhar fazer o dia render girar a economia não tem como nosso parceiro Diogão tá aqui atrás também vai descer comigo vamos no lugar lá pra baixo no lugar não nós vamos pra baixada juntos ó homem chama gostoso isso aí de dois assim na época eu era criança meu pai viajava quando ele encontrava um amigo na estrada era a maior alegria hoje eu vivo na pele isso aí ó às vezes a gente sai junto hoje nós combinamos que sai junto por mais que veja cada um no seu carrão cada um no seu cargueiro vai tá ali trocando buzinada seta farol eita não partiu paramos ali tomamos um cafezinho apertamos as munhecas e bora descer a serra aqui é uma área de descanso rodovinha cheia tá no pé da serra aqui tem um cafezinho escondidinho hein eu falo escondidinho porque não pode parar né rapaziada então sempre fica um carro aqui ou outro vendendo café na hora do almoço o pessoal vende marmita se você passar diretão você não vê então você tem que entrar aqui no ponto de apoio aqui que é a área de descanso e tomar um cafezinho tomamos um cafezinho o Diogão e marcha pra baixo agora agora marcha não agora é freio motor né pra baixo tem que ser segurando que pesadinho cada um tá com 28, 29 aqui no bitruque tudo chama quem tem a comodidade do rádio é rapaziada o pessoal vai avisando na canhota eu olho na pista rapaziada tem área aí que tá pegando os dois lados vai pra mais na direita olha na pista rapaziada o pessoal vai reportando pra nós no rádio a gente já dá uma segurada pra evitar né chama o homem deu sorte hein onde ele fiou o caminhão você tá doido não tem esse espaço aí nem área de escape se não tem esse espaço aí Deus o livre é rapaziada só quem tá no trecho que sabe os perigos que ele oferece você tá doido motorista imagina se o cara não acha uma área daquela lá e solta pra baixo aqui com a 30 metros daquela não a vejo peso que não deve tá ai papai os cara bota botando hein ó tá segurando aqui ó os cara chama na pressão o joguinho tá ali atrás ó paisagem lá embaixo olha olha onde nós estamos a linha zona do trem feita a dúvida terminal marítimo de passageiros é daqui que sai o cruzeiro navio de passeio viagens pensar que um tempinho atrás eu tava aqui hein gravei um videozinho no navio hoje estamos trabalhando aqui tá tudo abandonado abandonado não é temporada então fica assim rapaziada abandonado bora fazer o descarregamento que a gente ganha mais do que ficar sonhando em viajar de navio né e aqui a gente cruza a linha do trem passa em cima da linha do trem cê é doido tem que tomar cuidado pro trem não passa em cima da gente chama cê tá doido é isso aí é plataforma é guindaste cobra grande hein agora acabou de desengatar o trem aqui ó desengatou ó saiu uma parte eita aqui tudo pra nós a novidade bora Porto de Santos aqui não para hein a economia aqui é bruta hein rapaziada espero uma parte tirar a carreta ali ó pra eu passar fazer o descarregamento e partir pra próxima tamanho do galpão que os caras estão construindo de pré-moldado quanto de dinheiro não vai aí não sei nem contar ave Maria como diz meu amigo Douglas ave do credo bora 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 avançar nós estamos andando é na linha do trem hein ó que top hein faltou ser um pranchão pra carregar a máquina aí ficava completo ó cavalinho monkey e pranchão pra máquina já pensou será que o homem ficaria com o leque aberto é quem sabe um dia ô meu deus quem sabe um dia que não chega nunca só sonha mas é top hein só visitando lugares diferentes caninhão de tudo quanto é tipo aqui é caçando é baú é container é tudo 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 é tudo partiu partiu subir a pirambeira subiu a barroca santos a economia aqui não é brincadeira não setado da plataforma é tudo né aqui tem todo tipo de caminhão partiu olha o trenzão aí cada vagão desse aí é quase duas carretas você é doido imagina se não tivesse o trem aqui como que não seria movimento de caminhão maior ainda e o radarzinho na manutenção ali não pode faltar hein rapaziada você é doido aí é o caixa forte do governo né aí ó baú cavalinho carroceria cider só ali nessa parada no semáforo já tem três tipos de caminhão quatro é três tipos de caminhão e eu aqui com a plataforma você é doido ó tem caminhonetinha no baú tem tudo é economia é economia rapaziada seja o velhinho seja o novo ó rapaziada de barquinho que legal tava curiando ali com o morador aqui agora há pouco sobre esses barquinhos eles vão até o Guarujá também nesse barquinho quatro quilômetros mais ou menos equivalente né bom bora acelerar aqui meter pressão que o tempo tá fechando essa serra aí é ruim demais ô papai ó o bicaçamba lá os caras andam nos grãos é sal é soja é milho é fertilizante é muita coisa olha lá só caminhão tudo na vida já andou de caminhão pelo menos três vezes é uma caneta bica que você compra ela saiu do da fábrica foi pro CD do CD foi pra prateleira e da prateleira vai pro consumidor por isso que quando aumenta o diesel aumenta tudo na vida o diesel é a nossa referência da moeda não faço não rapaziada é hoje vim pra segunda olha quem tá na segunda aqui tamo junto Diogão hoje o dia foi foi pra andar de dois mesmo vamos ver o que tá acontecendo aqui encostar do lado do Diogão aqui vamos ver o que qual o procedimento é rapaziada olha a cara nova viemos nessa obra que tem pouco tempo tem muito tempo não filmei pra vocês aí ó mostrei a área verde mostrei os barrancos mostrei a castelo branco lá embaixo olha lá castelo branco lá os caminhões passando agora já tem portaria já tem tudo já tá pronto o negócio e tá doido é o que eu falo quem tem faz né quem não tem conta história top demais castelona lá embaixo e esse é mais um dia graças ao papai do céu mais um dia de brincheira alguém bateu alguém bateu no portão ali ó moeu quem bateu ali machucou um pouquinho castelona lá embaixo lá estamos nas alturas olha o tom de área verde daqui a pouco vira tudo galpão grandes obras esperando o Diogo fazer o carregamento dele pra eu carregar a minha olha lá obra tem que ter obrigatório item obrigatório de segurança obra grande todo vapor não para hein você é doido olha se não é bonito de ver o galpãozão depois de pronto rapaz olha o piso doca tem de monte ó o tom de doca plataforma na doca pra facilitar top hein não sei o que vai ser aqui não eu acho que é mercado livre viu rapaziada mas não tenho certeza quanto isso Diogão tá lá firme e forte eu tô esperando a minha cancerinha garantida tá bem 320 você é doido olha o show olha o show hoje tiramos o dia pra passear junto hein você tá doido não é maqui não aí eu corri sem fim chama Dioguinho o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.